Ser um fiscal é uma responsabilidade enorme. Temos a difícil missão, que é conservar e mudar a consciência humana. A corangosa não precisa de nós, nós é que precisamos da corangosa. Temos que dar tudo o que nós temos para salvar a biodiversidade. É o coragem de sair da minha casa para aqui, é para poder ver outra vida, conseguir e ver emprego. Há gente que diz que mulher não consegue fazer isto, mas eu sei que consegue, e vocês é que têm que provar isto. Chegar aqui não é fácil, mas é coragem, muita força e cabeça. Nós continuamos a reforçar para ser o melhor, mas vamos ver no último dia, quando chegará o fim. Vou tentando e vou sonhando. É um sonho. Esse trabalho será muito importante para mim. É um sonho. É um sonho. É um sonho. A CIDADE NO BRASIL